Olá pessoal, eu sou o Edson do canal Board Game Guard 2 e hoje no nosso quadro O Que Vem Na Caixa vai ser um pouquinho diferente, que eu vou mostrar duas expansões do jogo The Pursuit of Happiness e além disso alguns extras que vieram no Kickstarter desta expansão chamada Experience. Então bora lá, vou começar com a Thug Life. Iniciando aqui com a Thug Life que apresenta e dá elementos de uma vida de bandido para o jogo, né? Só relembrando que por Switch of Happiness você vai construir a sua vida no jogo e nesse caso aqui você tem a opção de passar para o crime, creio eu. Uma das coisas que eu percebi logo de cara, de diferença da caixa base, é porque a caixa base é uma idade indicativa bem menor e essa é 18 anos ou mais que reflete a temática dessa expansão, né? Vamos abrir aqui a caixa, batina no plástico, é uma caixinha pequena, ela é relativamente rígida, tem meio que um acabamento interno, arte caricata. E basicamente é uma expansão que só vem cartas e eu achei uma carta aqui que é de um outro jogo ou é uma propaganda, não sei bem, acho que é uma carta promo do jogo Atives Fortune. Não conheço o jogo, mas enfim, veio com esta promo aqui. Vamos ver se ela abre fácil aqui, opa, vai abrir. Só lembrando que esta expansão, o tamanho da carta é o mesmo, o tamanho da carta do jogo base que é 65 por 100 e vem aqui 60 cartas. Então aqui uma gangue de roubo, serial killer, aqui bem legal ele mostrando a parte do Kill Bill, arte bem parecida com Kill Bill. Sua cidade da terra plana, zoeira, prison break, ele tem Starter Cup, ele me parece que tem várias referências, pirataria, laboratório de metanfetamina. Essas aqui são as cartas de projeto, né, forcing, GTA, o Grand Theft Auto, fraude financeira, stalking. Realmente é uma temática bem adulta mesmo, crimes ambientais, que você vai extorsão, vandalismo. Só coisa aqui, a casa de papel, roubo de cassino, várias referências à cultura pop, isso aqui me parece ser o Inception. E aqui também temos cartas de itens, você vai poder comprar, claro, armas, drogas, botão vermelho para explodir alguma coisa. Aqui são atividades, se não me engano, e itens, exatamente, atividades e itens. Você pode comprar espadas, algumas famosas ali, animais legais. Aqui, tesouros, dispositivos de tortura, gambling, propina, né, bribery. É uma expansão bem, vamos dizer assim, politicamente incorreta, né, talvez que você vai virar criminoso. Aqui, são, creio que são, é, trabalhos, né, os jobs. E é engraçado, tipo, eles são frente e verso, ó, ladrão de antiguidades, a clássica mula, porque leva drogas, informante, batida de carteira, assassino, gangster, hacker, são frente e verso. Olha só, vou mostrar para vocês. Várias, várias, é, vários trabalhos ilegais. E aqui também a gente tem a parte dos relacionamentos. Nós temos aqui as pessoas do crime também, provavelmente. Aqui o relacionamento com o casal de criminoso. Aqui, ó, Cris e a Roxane. Temos estas outras cartas aqui, que é o objetivo de vida. Esse cara aqui é ser rico. Aí a gente tem frente, acho que tem, não, não tem verso não. Esses dois tipos. E aqui a gente tem a, acho que é os traços infantis, cleptomaníaco e ser mal, né, incrível. Então, estas aqui foram todas as cartas e o que vem na expansão do jogo Thug Lives. Esta é a Experience, que ela traz uma temática das experiências que você pode viver na vida, né, viagens, jantares, saídas e esse tipo de coisas. São as coisas que vão te trazer realizações durante a vida, né, e com isso pontos de felicidade, né, felicidade a longo prazo, vamos chamar assim. Então, aqui na capa ela já mostra bem isso, que são as viagens, os passeios que as pessoas fazem, as coisas que elas se divertem, cruzeiro e etc. A gente tem na parte de trás. Lembra que na outra expansão eu falei que era 18 anos ou mais? Aqui já traz ainda a indicativa do jogo, que é 12 anos ou mais. E, além disso, também para 1 a 4 jogadores e 60 a 90 minutos. Ou seja, aqui diz que não altera o tempo de jogo. Vamos retirar o plástico. A caixa também é uma caixa de uma qualidade boa. Ela não é tão rígida, mas pelo tamanho, ok. Vários, temos vários, vários componentes. Vou começar aqui com essas... Esses tokens em madeira, em formato de lua. Olha só, eles são bem grandinhos. Bem recortados e pintados nas cores dos jogadores. Nós temos 4 jogadores. Temos também aqui, tabuleiros. Pequenos, um para cada jogador. Provável que venha 4. A qualidade deles é boa. Não sei se dá para ver aqui, que ele tem espaço para uma, duas, três cartas. E aqui a gente tem os símbolos do jogo, que é o conhecimento, aqui a criatividade, a inspiração. E aqui, se não me engano, são os relacionamentos. Nós temos o primeiro, vamos ver se eles são iguais ou não. Parece que são todos iguais. Olha só, então, para o segundo jogador, o terceiro jogador e para o quarto jogador. Vamos abrir esse outro aqui. Não tinha mostrado para vocês o verso. O verso é preto. Vamos deixar as cartas por último. Aqui a gente tem um tabuleiro. Não está dando para ver todo aqui o tabuleiro, mas basicamente tem lugar para as cartas. E aqui a gente tem a parte dos planos e dos sonhos. Você tem bem como o recurso que você vai ganhar ou gastar para isso. A parte de trás dele também é preto. E vem com alguns ziplocks aqui. Provavelmente para guardar as cartas. A gente tem o manual de instrução. Vem a parte de componentes. Como que essa expansão entra no jogo, o setup dessa expansão. E aí ele vai te explicar essa nova ação que você vai colocar em cima do tabuleiro. Explicar as cartas também, que vem aqui. A parte dos sonhos, né? Os desejos que você tem na vida, de conquistar na vida. Você vai poder comprar as cartas. Vamos dizer assim, uma parte dessa expansão que pode ou não ser usada junto. A presença de filhos, né? Ele acrescenta. Você pode colocar no jogo a presença de filhos. Além disso, fala que tem cartas extras. E tem uma faca aqui no final. E alterações para o jogo solo. Então, manualzinho pequeno. De oito páginas. Retirando aqui. Aqui, a gente tem o paintboard. Um token para mostrar que a ação não está disponível. É um paintboard diferente. Olha só que ele tem um desenho atrás. E aqui os corações. Que eles chamam de desired tokens. Coraçõezinhos. Os tokens que serão usados no jogo. Agora nós temos as cartas. As cartas desses também. São 65 por 100. E são 90 cartas. Aqui as viagens que você pode fazer. As cartas de Xperia. Que é as grandes pirâmides. Petra, Coliseu, Notre Dame. Sydney. Kilimanjaro. Big Ben. Então, vários lugares que as pessoas podem viajar. Aqui, trip, viagem. Machu Picchu. A Lama. A Lama. Ele é bem cartunesco. E eu gosto bastante dessa arte diferente. Bora Bora. Santorini. Bali. Torre Eiffel. A Ilha de Páscoa. Mar de Graça. Oktoberfest. Aqui a gente já tem as comemorações. Festa do Tomate. Olha o Carnaval do Rio de Janeiro. A gente tem várias e vários acontecimentos, né? São as experiências que vem o Grande Islã, vem a Copa do Mundo. Bem temático e de vários lugares. É legal que eles pegaram de vários lugares do mundo. Europa, Ásia. Creio que deve ter coisas da África também e etc. Aqui a gente tem estas cartas aqui, que são os projetos, que sempre são cartas com coisas extras, que não tem nas outras caixas e nem no jogo básico. Aqui tem vários projetos, que já são itens e atividades, que as pessoas podem fazer, personal trainer, chefe. Aqui temos os relacionamentos também, pessoas, lembrando que ela é de dois lados. Você tem a frente e o verso e me parece que só muda o sexo, mas o conteúdo da carta é o mesmo. E aqui a gente já tem as crianças, que tem a mole, no caso, ela nasce, ela vira adolescente e ela cresce. Ou seja, todos eles te dão felicidade permanente. Várias meninas, creio que se virar. Achei que seriam os meninos, mas não. Os meninos são outras cartas. Vários meninos diferentes. E aqui a gente tem os gêmeos. Olha que interessante, vocês vão descartar esta carta e pegar dois gêmeos. Viagens. Aqui provavelmente é o objetivo de vida. Exato. Viagem. E aqui a gente tem os traços infantis, que a gente começa com eles, e eles podem te dar algum benefício, e te dão algum benefício durante a partida. Estas foram, então, todas as cartas da expansão Experience. Aqui a gente tem itens que vieram no Kickstarter, que eu peguei com tudo incluso, que são um novo tabuleiro. Na verdade, o tabuleiro é idêntico ao outro tabuleiro, que veio na Experience que eu mostrei para vocês, só que este aqui é para o quinto jogador. E a expansão que traz isso é a Community. A gente tem também a nuvenzinha aqui para o quinto jogador. E veio um dadinho pequeno em madeira também, que eu confesso que eu não sei para que ele serve. Aqui a gente tem as cartas que vieram nas promos do terceiro Kickstarter. Em primeiro lugar aqui para vocês, a gente tem o manual de instrução. Uma coisa que passou desapercebido, e eu fui ver só agora, que a Thug Life não vem com o manual. Provavelmente porque ela não coloca regras novas no jogo, né? Então, as promos, ele vem explicando as promos, a partir das crianças, os pais solteiros, os itens em grupos, e alta, aqui, a educação superior, atividades saudáveis, várias regras que você pode colocar no jogo. Na verdade, não são regras, né? Você vai colocar as cartas no jogo, e estas cartas vão trazer algumas mudanças, alterações no jogo. Aqui, começando, a gente tem os projetos. Esses extras de Kickstarter, eles são bastante cartas, que são 76 cartas. E toda a carta, ela tem, acho que não dá para ver, porque é cinza com cinza, que talvez dê para ver um pouquinho melhor. Vamos ver se ele pega o foco. É, tá difícil de pegar o foco. Tirando o dedo, sim, tirando o dedo, ele pega o foco lá. Olha só, estão marcadas como que são do Kickstarter 3. Então, estudar fora, esses aqui são os projetos de vida que a gente tem. Escolas médicas, engenharia, são os projetos. Músicas de escola, estudar legislação, cursar psicologia, entrar para uma liga de super-heróis. Tem algumas que são sérias e outras também, elas são bem caricatas. Aqui, assistência humanitária, maratonas de filme. A gente já tem as verdes, que são itens e atividades. Vários itens e atividades. Quebrar a cabeça, né? Escalar. Aqui, a gente já tem a parte dos empregos. Você pode ter uma loja de revista em quadrinhos, loja de brinquedos, galeria de arte. Pode ser detetive. Assim vai. Temos aqui a parte de relacionamentos. A gente tem a Valentina e do outro lado, o Valentino. Temos a Ângela, provavelmente o Ângelo. Até o nome é parecido. A gente tem a Miranda e aqui o Randall. Esse foi diferente. Então, a gente tem várias cartas de relacionamento. A gente tem as crianças. Várias cartas de crianças. Aqui os gêmeos, de novo. Acho que esse gêmeos foi a última coisa que foi liberada no Kickstarter. Aqui a gente tem a parte de herança. Deve ser uma novidade do jogo. Deve dar benefício, deve ser sorteado no início do jogo. Então, o objetivo de vida, ter mais filhos, com grande família. A partir dos projetos, ser o primeiro a ter três projetos do mesmo tipo. E aqui é a parte da herança. Nesse caso aqui é meio que a herança genética, vamos dizer assim. Que você tem um tempo maior na sua idade, na sua velhice. Strong Janice. Então, a gente tem aqui, parênteses que gostam de você. E a gente tem um projeto. E temos também a parte de Experience também. A gente tem o Yakakuza e Yamari, não sei o que é isso. Confesso pra vocês. E este foi o nosso quadro que vem na caixa da expansão Experience, Thug Life e duas extras do terceiro Kickstarter do jogo The Pursuit of Happiness. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Qualquer crítica e sugestão, pode deixar aí embaixo. E se gostaram também, se inscrevam no canal. Beleza? Falou, galera. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho